Pessoal, mais uma vez eu estou aqui, obrigado pelo reconhecimento, muita gente me contactando para muitas coisas alusivas à atividade física. Primeiramente, por favor, inscreva-se no nosso canal, dá um like lá nos vídeos e vamos para frente. Eu vou dar sequência àqueles vídeos que eu falei sobre os benefícios da corrida. Eu comecei falando de você poder rodear uma cidade, conhecer um lugar correndo. Depois, com o pedestrianismo, que ou correr ou caminhar é o mesmo benefício, deixa a gente mais inteligente. Hoje eu quero falar para vocês de uma coisa muito importante. Vocês acabaram de ver esses vídeos aí, o pessoal se ajudando durante a corrida, revezamento, muita gente torcendo um pelo outro. É isso que a corrida proporciona. Eu quero falar dos benefícios da corrida. Hoje, falar especificamente do benefício de você criar vínculos afetivos, de você criar amizades através da corrida. Vamos lá! Eu vou falar de dois grandes estudos do mundo. O primeiro, incrível. A Universidade de Harvard, que é a universidade mais séria do mundo, ela faz um estudo há 75 anos, incrível. Começou com um pouco mais de 600 pessoas, hoje tem mais ou menos 60 pessoas. Durante 75 anos, estas pessoas foram examinadas para que se chegasse à conclusão do que fazia a pessoa viver mais. Qual é o segredo da longevidade? Então, 600 homens foram escolhidos nos anos 40 e até hoje continuam sendo examinados os que estão vivos. Alguns com 90 anos, outros com 100 anos, 95 anos. Muitos dos examinadores de Harvard já morreram, foram substituídos. Em suma, esse trabalho foi executado e continua sendo. A cada dois anos, estes homens que estão vivos ainda são de novo examinados e se conversam com eles para saber qual foi o grande segredo da longevidade deles. Sabe qual é a conclusão? Não é a sua taxa de colesterol ou seu açúcar do sangue que faz você viver mais. Isso é um contribuinte. Mas o que faz você viver mais, de acordo com esse estudo de Harvard, que tem mais de 70 anos, é as relações que você tem. Não só a quantidade de relações, mas a qualidade delas. Então, amigos, a atividade física, ela proporciona que você conheça mais pessoas, que você se torne mais aberto. Proporciona que você conheça mais pessoas, que você se torne mais aberto aos relacionamentos, às relações afetivas. E, principalmente, quando você adere a um grupo de corrida, a um grupo de caminhada. Você vai conhecer mais pessoas. E qual é o melhor? Você vai conhecer pessoas que praticam atividade física. Está provado cientificamente que quem faz atividade física regular é mais legal. E você vai conhecer pessoas mais legais. Essa já é uma grande vantagem de você fazer atividade física. Um outro estudo, também gigantesco, todo o Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia, durante 10 anos, mais de 10 mil pessoas foram examinadas para se ver o que causava a longevidade dessas pessoas. O que tornava essas pessoas mais predispostas a viverem mais. Sabe qual foi a conclusão? Um estudo sério do Reino Unido, que essas pessoas, elas vão viver mais quando elas praticam atividade física regular. Você pode estar um pouco acima do seu peso, com as taxas de colesterol um pouco elevadas, triglicerídeo, açúcar do sangue. É importante, é um contribuinte. Mas o grande segredo é você fazer atividade. Você aí, que está no seu sofá, se sentindo bem, vai fazer seu exame, tem 22 anos, 26 anos, suas taxas dão legais. E você diz, ah, mas eu estou muito bem, meu exame deu legal. Mas está sem atividade física. Aprenda que o segredo é você fazer atividade regular. Que você pode estar um pouco acima do peso, ou com as taxas meio elevadas. O mais importante é você fazer atividade física. Amigos, você junta esses dois grandes estudos. Você vive mais quando você faz atividade física. E quando você tem mais relações, e relações afetivas de melhor qualidade. Então, amigo, não só comece o pedestre, ou seja, caminhar ou correr. Mas adira a um grupo de corrida. Entre num grupo de corrida, conheça pessoas e seja feliz. Um grande abraço. Meu nome é Leonardo Távora. Eu deixo para vocês esse vídeo. E já deixo uma deixa do próximo vídeo sobre os benefícios da corrida. Que será mentalizar, pensar, resolver problemas durante a corrida. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal. Até a próxima. Dá um golinho e joga. Bora, Marcinha. Bora, Marcinha. Bora, Sônia. Arrasa, Dorinha. Bora, Dorinha. Adoio, esses calharan que pra acabar. Passa lá. Meu Deus. Parababa. Pau, Megrish. Pau, Megrish. Pau, Mariana. Pau, Mariana. Pau, Mariana. Aaaaaaah!